Olá, boa noite. Boa noite a todos. Está tudo bem disposto? Sim? Então, malta amiga, para quem não me conhece, sou Lajinha. Venho de uma pequena aldeia aqui do Conceito de Santiago, Valdas Éguas. E vou fazer música aqui para vocês mais ou menos até às 7 da manhã. Por isso, tem que comer e beber o que chegue para conseguirem ter força para tudo isso. Está bem? Combinado? A malta aguenta, a malta aguenta, é dançar até mais velho, ai aguento o coração, aguenta, aguenta, aguenta. Vamos lá dançar. Esta música é a música da vergonha. A primeira é sempre mais difícil, não é verdade? Há muitos anos que faço bailes e já toquei em tanto lugar. É sempre igual quando chega, dizem, a malta nova já vai dançar. Uma consciência aqui do Conceito de Santiago, diz que não é bem assim. A malta nova nos é rápido, como a cor que o desejo é de mim. E quando chega a hora H, eu vejo que tenho razão. A malta não ao arraia logo, os mais verdes não até a exaustão. A mil 50, 60, 60, a malta aguenta, a malta aguenta. A mil 50, 60, 60, a malta aguenta, a mil 50, 60, a malta aguenta. A mil 50, 60, 60, a malta aguenta, a malta aguenta. A mil 50, 60, a malta aguenta. A mil 50, 60, 60, a malta aguenta. Se inscreva no canal.